As plantas dentro dos terrários, quando muito crescidas, podem e devem ser podadas, embora o crescimento seja bem lento. Se o terrário estiver com seu ecossistema bem equilibrado, as plantinhas irão crescer com certeza. As fitônias são as que mais se desenvolvem, com mais rapidez, e dependendo do musgo usado, eles também crescem bem. É simples, basta você ter uma tesourinha esterilizada com álcool 70, cortar na parte da planta que já está encostando na tampa ou nas laterais dos vidros. Se for podar as fitônias, você vai podar pertinho de onde nascem as folhinhas. E se for os musgos, basta parar aquela parte de cima. Pronto, aproveita que você abriu o seu terrário, verifica a umidade, vê se precisa de rega e que tal fazer uma adubação, também é bom. A plantinha cresceu, você pode ir lá e podar. E o seu terrário vai ficar lindo novamente. Um grande beijo!